Ontem, o Supremo Tribunal Federal revogou o habeas corpus do goleiro Bruno. Dos quatro ministros que compareceram ao julgamento, três votaram contra a liberdade do goleiro. Logo que a decisão foi divulgada, a imprensa procurou pelo goleiro. Bruno foi até a Delegacia Regional de Varginha, se apresentou e em seguida voltou para o hotel do Boa Esporte. Ele não falou com os jornalistas. Então, vamos ver a reportagem do Rafael Silva. Balança aí. Logo depois da decisão, Bruno evitou falar com a imprensa. Já era início da noite, quando o jogador chegou ao hotel do Boa Esporte, acompanhado do diretor de futebol do clube e foi direto para a recepção. Visivelmente abatido, Bruno conversou com a diretoria. Ninguém quis comentar sobre o assunto. Pode falar com a gente? Não, não, não. O que a diretoria tem declarado sobre a volta do Bruno para a cadeia? Não, tem que falar com a advogadeira. Mas ele está na cidade? Ele treinou com o Boa? Não é só com a advogada mesmo, né, Roberto? É só com a advogada. A diretoria não vai declarar? Não vai dar a depoimento. Quem responde por ele é o advogadeiro. Viva, sim. Não é respeito bom. É, é o advogadeiro. A decisão mobilizou a imprensa, que mais uma vez ficou de prontidão à espera do goleiro. Funcionários do hotel foram orientados a não falar sobre o caso. Poucas horas depois da decisão, Bruno veio até esta delegacia de Varginha, acompanhado de um advogado. Aqui ele foi recebido pelo delegado regional, Roberto Barbosa Jr. De acordo com ele, o goleiro queria informações sobre como deveria proceder a partir de agora. O delegado verificou que não havia nenhum mandado de prisão em aberto em nome de Bruno. O goleiro, então, foi orientado a procurar o Fórum de Varginha. Mais cedo, durante a tarde, enquanto o julgamento acontecia, no CT do Boa Esporte, muito silêncio e mistério. Poucos jogadores treinaram. O gol permaneceu vazio durante a tarde. Bruno não apareceu. Só no final do dia que Luan e Kelvin, os outros dois goleiros do time, fizeram um treino específico. Chegou-se a cogitar que Bruno estaria no Instituto Federal do Sul de Minas, em Muzambinho, junto com outros jogadores fazendo avaliação física. Mas a informação não foi confirmada. Mais tarde, parte do elenco retornou ao hotel em Varginha. E só então, a assessoria de imprensa do Boa informou que Bruno não acompanhou a equipe. Ele teria treinado apenas na parte da manhã. Bruno Fernandes ficou preso por seis anos e meio pela morte da modelo Elisa Samúdio. Ele foi solto no dia 24 de fevereiro, após um habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, que considerou excessiva a demora da análise do recurso apresentado pelos advogados do jogador. O pedido havia sido encaminhado à Justiça em 2013. Com isso, Bruno ganhou o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Menos de um mês depois de sair da prisão, Bruno assinou o contrato com o Boa Esporte de Varginha. A trajetória dele na equipe começou no dia 10 de março deste ano. O goleiro foi visto almoçando com a diretoria do clube. Quatro dias depois, ele foi oficialmente anunciado como o novo goleiro do time de Varginha. Em meio a tanta repercussão, o Boa Esporte perdeu patrocinadores e recebeu muitas críticas. Mesmo assim, Bruno entrou em campo menos de um mês depois de assinar com o time. Na estreia, ele recebeu o apoio da torcida. O atleta vestiu a camisa do Boa Esporte em jogos oficiais por cinco vezes. E durante o tempo que ficou em Varginha, conquistou muitos admiradores. A gente queria ver ele continuar no time. Sempre possível vir aqui para ver se encontrava com ele? Já viu ele? Já, já vi, já tirei foto. Gosta do trabalho dele? Gosto, gosto sim. Mas ontem, o futuro de Bruno foi definido pelos ministros do STF em Brasília. Eles julgaram o pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que o habeas corpus concedido ao jogador em fevereiro deste ano fosse revogado. Apenas o ministro Marco Aurélio Melo votou favorável à manutenção do habeas corpus. Ele, inclusive, já havia concedido o habeas corpus ao goleiro neste ano. Outros três ministros votaram contra e um não participou da sessão. Os torcedores que estiveram aqui no centro de treinamento para ver o goleiro ficaram surpresos com a notícia. Vem aqui hoje para ver o treino como sempre faz? É, como sempre. E quando chegou? Foi a surpresa, né? Que a gente ficou sabendo que o Bruno não está aí hoje, né? Torcer para Deus ajudar que ele saia logo de lá para retornar aqui no Boa Esporte de novo, né? Porque a gente está precisando dele aqui. Vai fazer falta? Vai fazer muita falta, com certeza. A decisão do STF ganhou destaque e repercussão. No Twitter, por exemplo, foi um dos assuntos mais comentados do dia em todo o país. Ainda não foi definido o presídio para onde Bruno será levado. Isso só deve ser definido depois que ele se apresentar ao juiz da vara de execuções penais de Varginha.